Almas Graças Quando olho o que fez em mim Onde estava e onde estou aqui Eu sei, sozinho não estarei Havia um outro na fornalha Andando junto a mim Havia um outro em meio às águas Seu mar se abri E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Há uma cruz que mostra o preço Que Jesus pagou por mim Há um outro na fornalha Sob as águas está o meu passado Nunca mais o pecado vai me escravizar Se tropeçar no meu caminhar Me levantarei, eu persistirei Siga em frente ao mundo Eu não vou me mostrar Eu sei, sozinho não estarei Havia um outro na fornalha Entrando junto a mim Havia um outro em meio às águas Pensei no mar se abriu E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Sentei o poder que vence a morte É o poder que vive em mim Há um outro na fornalha 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 Oh, 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 oh Vejo tua luz Sob as然後 Todo o mar se reitra aqui Ouço luz Lá do alto Tua presença está aqui Sinto o chão tremer Sob os meus pés As barrigas vão cair Nada nos separa Nada nos separa Não há nome igual ao nome de Jesus O que era que é e pra sempre será Mesmo que não saiba o que virá Sei que tua verdade não falhará Eu sei, sozinho não estarei Eu sei, sozinho não estarei Haverá outro na fornalha Entrando junto a mim Haverá outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir Se preciso ser lembrado O bom tu és pra mim Me alegrarei em meio às lutas Eu sei que estarás aqui Vejo a tua luz Sobre as trevas Todo o mar se rende a ti Ouço o ruim Lá no alto Tua presença está aqui Sinto o chão tremer Sobre os meus pés As muralhas vão cair Nada nos separa Nada nos separa Verá outro na fornalha Entrando junto a mim Verá outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir Se preciso ser lembrado O bom tu és pra mim Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Legenda Adriana Zanotto